Atenta o passe, não chega no Victor. E vai sobrar lá na frente com o Deverson livre. Livre, livre, livre. Pra tentar fazer o gol na estrela, bateu e... Mandou pra fora. Sozinho, não tinha ninguém. Acabou demorando, foi o tempo suficiente. No dia 29, vai até a casa do Internacional. E depois no dia 25... Legal demais ser esse personagem que o Deverson gosta de ser. Só não pode atrapalhar o jogo de futebol. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma